E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir tipos de vilões dos animes, animação paródia do Voicemakers Espero que vocês gostem, se já estavam pedindo pra gente trazer Então deixa aqui no like pra fortalecer, comenta alguma coisa aí pra ajudar no engajamento Já que tomamos um strike recentemente, tá bom? E assim ajuda a gente a chegar ao 100k o mais rápido possível, tá? Não, meus amigos, não estão sonhando 100k, vamos que vamos, meus amigos Exatamente, a gente tá fazendo live de segunda a sexta lá na Tui Acredito que de sábado também vai ser agora Lá na Tui, tá? O link tá aqui na descrição do vídeo As lives começam 1h30 da tarde Bem, tarde, meus amigos, cola cá, a gente quer sucesso Então se é mais longo, já deixa o like pra fortalecer a gente E aí, tio, você me... Pra não perder nada aqui e aqui É melhor que tô aí, bora mais um vídeo Nas histórias dos animes, temos vários tipos de vilões Vilões maneiros Vilões bosta Vilões bravos demais Vilões que todo mundo gosta Não importa o que eles fizeram Vilões taradinhos Vilões bonitões Vilões engraçados E vilões filhos de uma puta Vilões maneiros E este era meu plano de trazer a paz Através da dor Assim todo mundo me entender Apois sofrer muito Muito mesmo Porque pimenta no c... Dos outros é refresco É refresco De fato faz sentido Esses humanos tão patés Só realmente se ferrando pra eles entenderem É por isso que eu sempre ando com minhas duas espadas Pera aí, amica Olha isso aí Olha quem tá aí Esse negócio de duas espadas Me dá gatilho Tá me lembrando um negócio Ah, me dá gatilho Que eu não queria lembrar Mas enfim A minha motivação era encerrar a guerra Sem dor Sem sofrimento Algumas pedradas Algumas pedradas Alguns cocôs de macaco Alguns cocôs de macaco Mas A ideia A ideia Era encerrar sem ninguém morrer mais Ia deixar uma raça em extinção Porque eu ia castrar geral Ia Mas ia resolver Que imanece em sofrer, né não Tem que sofrer mesmo, né não Pra ele saber como é bom Né não, irmã Ai, não me mete nessa Que eu não falo quando tem gente feia Pera Esse bicho aí Esse jacaré É crocodilo, madame Crocodilo Oh, meu Deus Que horror Eu não preciso ser bonito, madame Todo mundo gosta de mim Porque eu tenho uma coisa chamada Carisma Isso supera qualquer beleza Olha o charitinho, olha o charitinho Olha o charitinho, olha o charitinho Sou carisma Mas e você, meu rapaz Por que você teve que destruir uma galáxia? Né não Até eu achei exagerado isso aí Né não E qual foi a grande motivação Pra isso Ah Cacaroto Que? Cacaroto 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 Esse cara é considerado O bom vilão Carisma, minha gente Carisma Olha o charitinho, charitinho Carisma Milões Bosta Tá, então Você queria matar um cara chamado Mike Sim, sim Por culpa dele Porque você tentou roubar uma moto E matou o irmão dele Sim, sim Matei por culpa dele Mas foi você que quis roubar essa moto Sim E você que matou o irmão dele Sim Então como Como que a culpa é dele? Sim Meu irmão, isso não tá fazendo sentido, né? Eu vou chorar Essa história não faz sentido, né? Eu acho que é de Jojo, né? Jojo O roxo? É Não, o roxo acho que é de Nanatsu, né? Nanatsu Gente, eu acho que... Cala a boca Tu me respeita Os homens do Pilar Tu foi o primeiro a morrer, cara O mais fraco Tá falando o que? Falou, tava buraco dos 10 mandamentos Só tava lá pra completar o número dos 10 mandamentos Pra não ficar 9 Perceba Ah, minha poupa, né, gente? Cala a boca Aí, vocês têm que ficar calado Eu não sou nada Aperto com a espada mais forte O espada número 0 É, o 0 à esquerda O 0 à esquerda? O 0 à esquerda? O 0 ao ser mais forte que os outros números? Isso nem faz sentido 0 ao 0, porra O 0 é 0 O 0 é 0 O 0 é 0 Quer brigar, então? Vem? Ei, nada de briga, tá? Sem briga Nada de brigar, viu? Nada de brigar Não vai ter briga, porra Vai ter por quê, vocês? Sai daqui Vem? Vem! A porra, mano Ô gente, acabei de chegar Mas não, essa aqui não Não, 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 não Não, 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 não Não, não Eles vão pra tudo ter inimigo Cara, eu posso até ter sido o Solado Rappi Mas eu pelo menos não estraguei a história inteira do meu anime Nem pra mim isso faz sentido, daqui a pouco vai ter o que? Em Breaking Bad o Walter White vai virar um Super Saiyajin? Madaf... Walter White, mano? Algo demais, até pra mim! Meu amigo, nem eu estraguei o meu anime Coitada, cagoinha Caraca, mano Até hoje a gente não terminou, meus amigos Certo? É, para o casalzinho Brabos demais Acho que o segundo está aí Será? Então eu disse Com ou sem sussano? Ah, eu falei que o segundo dá, mano Aí tu tirou onda, viu? Gostei Gostei Desumildade, é assim que eu gosto Tem que ser assim mesmo Nós que somos bravos Temos que esculachar, botar os caras pra correr de medo Se ensolando geral Botar pra cagar nas calças Fazer terror psicológico Ah, verdade Não pode faltar o terror psicológico É, o terror psicológico é muito bom É minha parte favorita Ah, inclusive, senhora As suas crianças O que tem elas? Elas têm um gosto bom mesmo? É preciso botar uma farinha pra melhorar ou... Ah, meu querido É a melhor carne do mercado Meus clientes sempre estão se enquistrando A música de cão É tudo sobre como você cria o gado Sabe, faz parte do processo Dar amor, carinho, brincar Até o dia do abate É, louca Anotei tudo Que dia eu posso passar lá pra experimentar? Olha só Vocês também têm bom gosto? Ou eu também vou lá experimentar essa carne Eita, mano Faz tempo que eu não como Ah, já tô até salivando aqui Não vai comer ninguém, não É, ó, hein É, a boca Foi mal É o meu prisioneiro Você é o meu prisioneiro Não, não sou 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 É, de fato Todos vocês são impressionantes As suas próprias maneiras Eu tiro o meu chapéu para vocês De lenda para lenda Eu só não vou tirar o meu porque Seria muito doloroso Porque faz parte da minha Ah, não sou Gostei de ver Sou bravo em um lugar só Agora eu quero saber Quem de vocês aguenta Uma explosão galáctica Doido Desliga ele Não importa o que eles fizeram Ai, eu não gosto do Barca Negra Você não gosta? Ai, eu quero ver como vai ser E ainda tô muito mais além Tô nem na metade ainda Igual meu anime Igual meu anime Meu anime É engraçado, né, cara O pessoal gosta da gente Apesar de tudo que a gente fez Na maioria das vezes É só ter uma historinha triste Aí tá liberado Igual eu Mesmo eu massacrando Todas aquelas famílias Já era Nossa, você fica com dó Eu lembrei aqui agora De uma criança em particular O Rafaelzinho Tadinho Ficou gritando Mamãe, mamãe Socorro, me ajuda Sendo que a mãe dele Já tava era no chão E eu limpando a espada Nossa, que legal Na cara dele O Rafaelzinho Mas enfim Eu fico feliz Que o pessoal me perdoa E até me acha bonito Obrigado, pessoal Esse negócio de massacrar Eu tô ligado Ixi, foi muito povoado Que a gente Barreu geral E sabe como são os vikings, né? Sabe que desnecessário Era o que não faltava Mas fazer o quê? Se você tem um objetivo nobre E carisma E carisma Passa um choque aí, bar puta Toma aqui Carisma é comigo mesmo Inclusive, barba negra Que papo é esse aí De você roubar o poder dos outros? Como é que é isso aí? Porque eu quero isso, hein? Eu quero tudo Eu quero todos, todos Depois te falo Passa os api, passa os api Passa os api Passa os api Dendem o quê? O caracolzinho lá, porra Assim Ai, gente Vocês falando aí De fazer maldade E todo mundo Continuar gostando de vocês Eu sei muito bem como é Loucura, né? É, muito mais louco Tipo, quando eu matei O papito do meu protagonista O papito Eu também fiz Boa demais Ou quando eu beijei É, namorada dele Mano É, pois é, né? Ai, é tipo quando eu aceio Um cachorro no fogo Oh, amor Olha aí Olha aí Todo mundo O que? Matarinho de fã De cachorro não Isso aqui é um absurdo Ah, mas não adianta reclamar não, meu amor A galera me ama mesmo assim Não dá pra me odiar, não Não dá Não dá Não dá Não dá, não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Não dá, não dá Mais baixo que eu Aquele lá que vai querer me levar pro caminho do bem Só pra se decepcionar no final Que curte levar uns BDSM Ah, e o nome dele tem que ser Tatsumi Ai, eu gosto de homens que eu possa brincar Manipular, sabe? Homem bem gado Gado mesmo Que faz de tudo por esse corfinho aqui, ó E também um homem com um olhar confiante Que me maltrate Oxi O que você precisa de ser tático de vocês? Deixa pra lá, Desi É, deixa pra lá, Desi Os vilões tanhadinhos Então Vilões bonitões Como os vilões mais bonitos dos animes Nós carregamos um imenso fato Ser gostoso Ser gostoso Ai, caralho, mano Eu concordo Pois a gostosura é a melhor demonstração de poder Eu falei Porra, a música é o programa super É verdade, pois sempre haverá uma fanfic sobre você Então sua gostosura nunca irá morrer Ele escamou na cabeça Ai, caralho Somos aqueles que fazem homens e mulheres chorarem Porra Só não disse por hoje Eita porra Ai, caralho, cara É esse que acabaram Vilões engraçados Não podia faltar a gente Os vilões mais poderosos e malvados Ai, gente, adorei esse cara Ele é dos meus Odiei esse maluco Cara, chateado Eu não entendi Eu tô aqui nessa sessão Os mais engraçados Olha o punk Olha o punk Não, cara, bicho Não, bravo Andei de respeito Olha o punk Olha o punk Coitado, eu gosto Entendi Todo mundo fica aí, entendi Cuidado com o palhaço Pois a gente é bom e encrenca Encrenca em dobro Para proteger o mundo da devastação Para unir as pessoas de nossa nação Ei, que isso? Para denunciar os malos da verdade do amor Oh, pera lá Para estender o mal poder às estrelas Gente, isso tá muito errado Abby Suaz Equipe Rocket decolando Ou não É Jesse E Change Equipe Rocket decolando na velocidade da luz Retro-se agora ou prepare-se para lutar É isso aí Eu Tog Eu Tog Eu Tog Eu Tog É o Madibu Madibu, caraca Bravo Oh, meu Deus, tadinho Coitado Uma solta de prato, mano Você é esse gigante gigante Botei comer, botei comer Botei comer, botei comer Botei comer, botei comer Bootei comer Bootei comer, botei comer Bootei comer, botei comer Ele não me arrependo de nada mês amigas Amei meu irmão Também não me arrependo de nada Fareia tudo de novo Ai, o Frieza é O Frieza é O Frieza é brabo É incrível É foda, mano É foda Vazou, vazou O tigela palmeirense, vazou Vocês estão com seus cóspedes aí? Espero que sim Se não vai rolar, italiação Eu tô com o meu aqui Amém, irmão Se fosse pra eu falar Mais das coisas que eu já fiz Eu desmonetizava o vídeo Abusadinho, você Salvo assalador, escrutice Não tem ninguém que se compare É, um brinque É, um brinque É, um brinque Perdão, galera, eu me atrasi Ó, senhor, grande salvador Chefe, nosso Deus Nos incide a ser Meio da puta, Jesus Senhor Nos mostre o caminho De ser um estroco Caraca Mano É isso, mano Acabou Acabou Acabou? Que trampo, meus amigos Que trampo Olha Somos aqueles que fazem homens e mulheres chorarem Opa, foi ser comigo também Caraca, os caras fazem várias, mano Isso que é roda Que trampo, mano É, um brinque É, um brinque É, um brinque É, um brinque Já tô até salivando aqui É, eu sou medo Santa Teresa E lá vai foi Tu me respeita Que eu sou um dos homens do Pilar Passa um chope aí, barbudo Meu amigo Meu amigo Nem eu estraguei O meu an... CACAROTO E não podia faltar a gente Os vilões mais poderosos e malvados E o Tio Ice também Eu tô aqui, gente Não tô não, mentira Deixa pra lá, deixa Então eu disse Com ou sem, Susano Que papo é esse aí De você roubar o poder dos outros Porque eu quero isso, hein Eu quero tudo Eu quero todos, todos Ah, mas não adianta reclamar não, meu amor Não dá pra me odiar, não Não dá, não dá, não dá, não dá Não dá, não dá, não dá Gostei de ver Sou bravo em um lugar só Abusar de você, né, meu filho Mas enfim Eu fico feliz que o pessoal me perdoa Até me acha bonito Obrigado, pessoal Miau, é isso aí É, deixa pra lá, deixa Ai, não me mete nessa Que eu não falo quando tem gente feia perto Eu concordo com o palhaço Pois a gente é bom e encrenca Que faz de tudo por esse corpinho aqui, ó Eu concordo Pois a gostosura é a melhor demonstração de poder Ah, verdade Não pode faltar o terror psicológico Ei, que isso? Gente, isso tá muito errado É verdade, pois sempre haverá uma fanfic sobre você Então sua gostosura nunca irá morrer Um lindio a todas as merdas que eu fiz É por isso que eu sempre ando com minhas duas espadas Ah, quer ver se o sérgio é fraco mesmo? Quer brigar aqui então? Vem? Carisma, minha gente Carisma Ó, xaritinho, xaritinho Eu só não vou tirar o meu porque Seria muito doloroso Eu fiz tudo de novo Várias vezes Se me ressuscitar já sabe que vai dar merda Eu não entendi por que eu tô aqui nessa sessão dos mais engraçados Eu claramente sou um vilão bravo Alguns cocôs de macaco Alguns cocôs de macaco Ia deixar uma raça em extinção porque eu ia castrar geral? Ia Mas ia resolver Né, não Até eu achei exagerado isso aí Né, não Vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer, vou te comer Nada de brigar Não vai ter briga, porra Perdão, galera Eu me atrasei E este era meu plano de trazer a paz Caraca, que transa É tudo sobre como você cria o gado Até o dia do abate Aquele lá que vai querer me levar pro caminho do bem Só pra se decepcionar no final Que curte levar uns BDSM Ô, gente, acabei de chegar Caraca Caraca Poderia voltar, mano Caraca, Lelex Que vídeo bom, mano Os caras é brabo, mano Os caras manjam do bagulho Mano, tá muito bom esse vídeo Tá super engraçado Eu fico imaginando o Trump, hein Sim, eu adorei que eles trouxeram só vilões nesse E os vilões mais bravos que eu tenho, cara Muito bom Você achou que faltou algum? Por você, você colocaria? O Eren Como mais, assim? Mais três Só mais dois Só mais dois, vai O Eren É que eles que, pra, tipo, não ficar repetitivo Eles colocaram um de cada anime, né? Aham Mas qual o anime que você acha que tá faltando? Acho que pra mim só o Eren mesmo É, porque, ó, tinha o Tobi Tinha a Kaguya, né? De Naruto Ah, eu tinha do mesmo anime É Viajei agora Bom, pra mim eu colocaria também o Goku Black Como vilões mais bonitos Eren Goku Black Goku Black e... Deixa eu ver outros vilões, mano Caraca, é o pior que eu não sei muito não É muito vilão, né? É muito vilão, meus amigos Mas será que eles não colocaram? Porque talvez eles vão trazer uma segunda parte É, também, meus amigos Talvez pode ser isso Pode ser que agora eles tragam dos protagonistas, né? Seria da hora Seria legal Os protagonistas dos animes Verdade, ia ser da hora Porque tem vários também Ia ser da hora também Verdade, ia ser bem legal Meus amigos, mano Trampo lascado, mano Dos caras, merece bastante like É, verdade E, mano, caraca Eu gostei demais, mano Faz a gente rir do começo ao fim Ao fim Caraca, topo mesmo, mano Tá incrível, gente Trabalha incrível deles Comenta pra gente Sensacional Qual é o personagem que eu achei Que você achou mais engraçado daí? Ai, todos, mano Tá muito bom Tá muito bom Tá muito bom E você? Pra mim? Tem algum mais engraçado? Eu achei todos Porque os ícones aí É o topo e aquele outro, né? Que quase sempre aparece É o mais engraçado O topo e aquele outro lá do... Que fica disfarçando lá? De Boku no Hero Ah, o Twice? É, o Twice, é É um dos mais engraçados mesmo Verdade Ai, gente, muito bom Comenta pra gente o que você achou Qual parte vocês acharam mais engraçado, beleza? O feedback de vocês é muito importante, meus amigos É verdade, adorei o vídeo E se você chegou até aqui E gostou desse vídeo Muito obrigada pelo seu like Pelo seu feedback Então, até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Obrigado.